O jogo tá jogando aqui Roblox de novo, que tem nada pra fazer, eu tô jogando aquele mesmo jogo que eu tinha jogado antes Esse mapa eu já tô ligado, então eu já sei, só tem que subir um, olha mano, não vai ser o filho da puta Eu consegui entrar galera, isso é difícil de controlar, ai agora eu tô controlando, ela é uma burra Vou atrofilar alguém Eu vou deixar ele bem na ponta Eu tô fazendo o que é isso? Eu, 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 filha da égua Ai galera, quem quiser mais de sono roblox, eu só deixar o nickel embaixo Se eu quiser jogar, eu só deixar o nickel embaixo Que? Ai! Ah mano, eu me joguei, como assim? Ficar longe de que? De fogo? Que fogo? Ah, meu Deus Ah, tinha uma ideia, não vou subir não O bagulho vai... Será que eu subi aqui? Dá pra subir aqui? É galera, vamos subir lá, vamos subir lá que eu sou muita besta Puta que pariu Eu vou subir aqui mesmo Uh! Meu Deus, alguém dentro do carro, quase me atropelou É, vou ficar aqui, será que o fogo vai estraular pra aqui pra cima? Não, é melhor eu subir É melhor eu subir Ou não, nem eu sei, mano, nem eu sei Mas eu vou subir Ah, meu Deus, eu quase caí Calma que eu quase caí sem querer Eu quase caí sem querer Calma, deixa eu ver se dá pra subir assim Eu vou entortar Desgraça Desgraça Aí, ó Ih, galera Ih, mano, tô preso Merda Merda, merda, merda Mano, eu fiquei preso agora Lixo Lixo, deixa eu subir aqui Ai, ai, meu Deus Neno, top 10 mortes mais fodas dos games Ah, meu Deus, eu tô Ah, não É, fudeu, galerinha Galerinha do Zap Zap Dá pra subir aqui? Já vai queimar Aí, eu sobrevivi, galera Acho que eu ia morrer Que não usei merdinha Não, eu sobrevivi Mas eu tô com pouca vida Ah, mano Que lixo Ó, o cara bagulho bombado Me chama O noob bombado Acho que é noob, né Que chama ele Ou não Sei lá É o guarda-costa Guarda-costa Pânico da prisão Nossa, nem sei falar Pronto Tá, daqui eu já sei Não, eu sei mais ou menos Eu nem sei onde que é pra subir Eu vou entrar aqui no meio Porque dá pra tirar umas fotos, eu acho Na verdade, eu nem sei se dá Mas eu acho que dava Sozinho Aí, ó Aí, ó Vou tirar foto Vou virar bandido Aí, ó Aí, ó Dolinho criminoso Olha a foto Dolinho criminoso Que isso? Melhor do mundo Receba Dá pra sair daqui, não? Dá pra sair daqui, não? Meu Deus Aí, aí A porta não abriu Meu Deus Aí, a porta Nem abre essa porra Nem abre Aí, galera Sai, sai Aí, sai Da negócio Sai lá Da 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 cela Pelo amor de Deus O que tava escrito Que eu até esqueci Não pode ficar em lugar alto Não entendi Meu Deus Eu tô aqui Meu Deus Galera Eu tenho merda nenhuma Ah, tá Tá caindo Aqui Ah, meu Deus Eu vou subir Olha aí, galerinha Já viu o Dolinho criminoso? Um bandido de M Um bandido de M Esse M é roupa de M Olha aí, daí Esse daqui Esse cara tem uma roupa de M O pai é cara O pai é Ele é o pai é cara É cara O que é isso? Não vou falar aqui O cara é Mandrake O cara é Mandrake Roubou meu coração Mandrake O cara é Mandrake Eu quero ir no foguete O que porra? Cadê? Já foi? Já vai poder ir embora? Eu quero sobreviver também Eu quero ir também Todo mundo tem um pedaço O creme tá caindo Tá caindo O negócio explodiu O negócio explodiu Ele tava na outra metade lá em cima Eu morri Aí galera Perdi Perdi Morri Que eu não caio Nesse estado gravando Acho que tava Noiado Esse daqui tá noiado Deixa eu ver Pode pular Isso daí Eu vou dançar agora Nem sei se é pago Isso daqui É pago Não sei se quem é O nome dele é Palácio da diversão Isso daqui Eu não lembro Mano Isso daqui é novo Eu não lembro Eu não lembro Faz um tempo Que eu não Eu não Eu não Eu não Mano Eu vou subir Também Eu quero ficar perto Do sigma Aí ó Eu vou ficar perto De mim Que eu já vou subir Tem dois sigma Um De Um De Um Um Noiado Tá noiado E o Eu Fiquei 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 Quando aparece essa nesvasca, é assim que se fala, nem eu sei se é assim que se fala, essa brosse aí, ai meu Deus, eu saí, eu saí, eu saí, cara. Todo mundo tá no mesmo lugar que eu, meu, sai daqui, seu zé merdinha, vai-te embora, mas ela tem certeza, ela é emo, sabe que é emo? Não, sei daqui mesmo, eu não sei se ela é, tem roupa de anime, credo, eu sou otáxia, é otáxia, é otáxia, é menino, é menino, o menino Néi, o menino Néi galera, o menino Néi, Eu nem vou pra partida Eu acho, filha da puta Ah, meu Vai tomar no cu, mano Vai esperar a próxima partida Galera, quando começar A outra partida Eu volto com vocês Aí, galera, já vai começar a outra partida Eu tava dançando, quase morri Aí, eu vi o Shrek, galera O Shrek Shrek, vem aqui, Shrek Não, não, Shrek, não Eu tô achando que era o Shrek, não Ele é verde, amarelo, eu achei que era o Shrek Eu vou dançar, vai Porque as pessoas estão E as pessoas estão me seguindo E aí, eu vou dançar Eu não tenho aqui Esse mapa é de novo Esse mapa não Vai ser Dólinho, Dólinho Dólinho se gerando de novo Partida Eu conheço Olha o homem, o gostoso, o gostoso, olha a minha vez que tá aí, já aprende, eu tô passando. Ai, meu Deus, eu vou ter que sair daqui, oxe, eu nem sei onde o tornado vai estar, mano, aqui ó, eu venho embora, eu vou ter que sair daqui, oxe, eu nem sei onde o tornado vai estar, mano, aqui ó, eu venho embora, eu vou ter que sair daqui. Eu não quero, eita, mano, já vou entrar, mano, porque eu não morri, acho que precisa ficar um pouquinho lá, sai daqui, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá, eu vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, meu Deus. Não, 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 não aí. Uh, dá pra subir, galera. Mano, eu nunca subi. Agora que eu descobri isso. Eu vou ficar disfarçado que ninguém vai me ver. Eu vou... Dançar. Dá quimitocita. Meu Deus, dá quimitocita do nada, eu falei. Dá quimitocita. Tá aí, ó, sobrevive. Sabe qual é o quimitocita dançando? Dá quimitocita. Eu parei de dançar. Mano, eu achei que ia tá mais. Dá quimitocita. Um, um, dá quimitocita. Ai, dá quimitocita. Ai, de novo. Terceira vez que se mapa, vem. Eu acho que é quarta vez, não sei. Ai, porque eu puxei o cabo. Não carregaria. Bora de novo. Ai, eu ainda tô com a roupa de prisioneiro. E com a roupa de prisioneiro. Negócio que eu já... De novo de... Negócio que eu vou até já... Nossa, eu nem dá pra entender mais nenhuma. Ah, eu continuei. Achei que ia tá com a roupa de prisioneiro aí. Eu vou dançar até a brilha, porque... Isso vai trazer sorte. Dá quimitocita. Ah, de graça. É a areia, mano. Se não é pra uma bosta. É a areia. Eu tô com a roupa de prisioneiro. Eu tô com a roupa de prisioneiro. Eu aperto. É a bosta. Que objeto que tá voando? Nossa, eu tô vendo nada, porque tem muita coisa. Ih, o objeto que tá voando. Ih, o objeto que tá voando. É a bosta. Ih, o objeto que tá voando. Olha essa merda aí. Essa poeira. O bará, bará, bará Já que tivesse lá em cima Ela ia errar Olha o camão do ratinho A minha tá chazinha Olha aí Eu vou Eu vou Jolinho, dançarinho Nossa, eu sobrevivi Nossa Tá 16 minutos Quando eu perdi Eu perdi Não, duas pra uma Mas tá Se eu perder essa daqui Eu 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 não gravo Eu O vídeo acaba Ah, esse mapa é uma bosta, né Eu vou seguir os outros Eu vou seguir o que tem mais porra Orra, vamos subir aqui, né Ah, não Subir não Vamos seguir esse cara aí, ó Todo estranho Cabeça Aí vai dar pra subir no telhado? Não entendi Por que Todo mundo veio aqui Não foi no outro Que dá pra subir Por lá no telhado? Oh, meu Deus O cara caiu do céu Já morreu Eu não Acho que eu vou morrer Mas eu vou Cuidado Filha da puta, hein Como que vai descer? Como que vai descer? Calma Vou fazer um parkour Ai, meu Deus Eu tô com medo Vou fazer um parkour Ai, meu Deus Eu ia me jogar Aí, ó, galera Não, eu vou fazer um parkour aqui Irado Eu vou descer Vou ficar cada vez Ou eu fico lá em cima Não sei Vou ficar na escada Ah, a pessoa tá caindo Não sei se é melhor descer Ou eu vou ficar aqui Nossa 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 Ai, meu Deus É melhor subir, mano O bagulho vai ficar subindo Mas o nó não vai subir tão rápido É, mano Última decisão Mano, se eu estivesse lá dentro Eu ia conseguir esses caras Ah, mano Eu queria ter muito balão Filha da égua Filha da égua Eu falei que não é pra ficar lá em cima Porque eu fui lá em cima, mano Que cacete Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Vou gravar mais vídeo robótico depois Se quiser me adicionar É só deixar o link lá embaixo Porque eu adiciono vocês E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá 18 minutos de vídeo, mano O vídeo tá ficando muito longo E é isso, galera Tchau 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 Tchau